O setor agropecuário está com mais de 14 mil vagas de emprego abertas, segundo o Ministério do Trabalho. O estado com o maior número de postos nessa área é o Paraná, com mais de 3.500 vagas, seguido por Rio Grande do Sul e São Paulo. Essas e outras oportunidades podem ser consultadas no portal Mais Emprego. A ferramenta permite que o cidadão pesquise e se candidate a uma das vagas existentes sem precisar sair de casa, incluindo as vagas do CINE e o Sistema Nacional de Emprego. Pelo portal, também é possível pesquisar o andamento do seguro-desemprego, as oportunidades de qualificação profissional e o abono salarial. Os empregadores também têm alguns serviços disponíveis e podem consultar os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. De Brasília, Ana Gabriela Salles.